Vamos ao vivo agora sim, lá pra frente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas, onde acontece aí uma mobilização, uma manifestação por parte dos servidores administrativos que cobram melhorias salariais. O Alfredo Neto já está lá com a professora Maria Diogo e tem mais informações pra gente. Oi Alfredo, é com você. Ana, isso mesmo. É a luta pelos direitos. Professora, primeiramente, bom dia. E nos explique como está sendo aí essa mobilização, a reivindicação, e como está sendo a contrapartida, o pessoal está buscando a conciliação, como que está? Primeiramente, bom dia. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a toda a equipe do Grupo RC News. É um prazer estar com vocês hoje aqui nesse dia, que é um dia de luta dos administrativos da educação. Primeiro, Ana Cristina, eu quero te dizer o seguinte, que essa luta não é uma luta que iniciou agora, em janeiro, que é a data base dos administrativos. É uma luta que, na verdade, iniciou o ano passado, quando a gente reivindica da Prefeitura Municipal uma reformulação na carreira dos administrativos. Tendo em vista que em 2017 eles tinham uma jornada de seis horas, e eles perderam a jornada de seis horas para oito horas, e naquele momento lá atrás, não foi ofertado uma contrapartida de melhoria salarial. Nós estamos, desde janeiro, agora, tentando, sentando na mesa, com a assessoria do Executivo Municipal, e não conseguimos avançar, mesmo tendo duas reuniões com a assessoria. Posteriormente, o prefeito esteve aqui no Sinted, pediu para que a gente fizesse um plano A, um plano B, um plano C. Nós fizemos três contrapropostas para a Prefeitura, e na última reunião nós não conseguimos avançar em nada, exceto os 4.62, que é o que já tinha sido oferecido pelo prefeito, numa reunião, inclusive, aqui no Sinted. Nós entendemos que, no ano de 2020, no ano de 2021, foi aqueles anos que nós ficamos congelados, por conta da Lei Complementar 173. E já desde o ano passado, como eu falei anteriormente, a gente vem buscando uma melhoria salarial, na carreira, melhorando os coeficientes na vertical e na horizontal. Então, agora, o que nós esperamos? Ontem, nós estivemos na Câmara Municipal, fazendo um lobby junto aos vereadores, para que eles estejam conosco nessa luta, e a gente consiga, de fato, sentar com a administração e consensuar, pelo menos, a nossa proposta, que é a proposta que traz uma tabela, porque hoje, só para vocês entenderem, na tabela que é paga para os administrativos da educação, ela se inicia com o referencial na letra A, com menos do salário mínimo. Ou seja, ninguém nesse país pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, o que a gente reivindica, e isso foi solicitado na Assembleia, que deflagrou esse período de mobilização, é que eles acatem essa proposta, que é a proposta que corrige o inicial da carreira, ao mesmo tempo, dando o reajuste, a reposição inflacionária de 4,62, e um reajuste no vale alimentação. O que a gente pede não é muito, e isso, pelo que a gente tem acompanhado, os recursos da educação em Três Lagos, os recursos têm crescido, vem vindo numa crescente, e a gente acredita que tudo isso pode ser consensuado na mesa, sim. Professora, quando é feito esse pedido e é feito essa negativa, qual que está sendo a desculpa por parte da Prefeitura em não atender essa reivindicação do sindicato? É, na última reunião, tanto na última quanto na primeira, foi nos ditos que não tinha orçamento para tal. E a gente sabe que tem orçamento para tal, porque eu estive participando da prestação quadrimestral esse ano, e foi dito na prestação quadrimestral que Três Lagos saiu do ano de 2023 com superávit de quase 470 milhões. Ou seja, há recursos próprios da Prefeitura e também existem os recursos do Fundeb, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu acho que é importante eu ressaltar aqui que Três Lagos, esse ano, começou a receber o VAAR, que é uma verba a mais que vem para o município, que cumpre alguns requisitos previstos na própria lei do Fundeb. Só de VAAR, Três Lagos está recebendo, esse ano, quase 2 milhões e 800. Ou seja, a gente sabe que verba existe, que os tributos, tanto do âmbito federal quanto estadual e municipal, eles vêm numa crescente. FPM, por exemplo, desse ano, deu um boom, porque o governo federal tem praticamente dobrado o valor do que mandava o ano passado. E a gente tem acompanhado os números em Três Lagos. Por isso é importante que você, pai, mãe, avô ou quem tem guarda dos seus filhos, entendam do porquê que nós estamos hoje aqui, nesse dia de luta, nesse dia de reivindicação. Veja bem, Três Lagos, a cidade, capital da celulose, que arrecada mais de um milhão por dia, tem uma tabela de administrativo que paga a menor no início de carreira, ou seja, paga menos que o salário mínimo. Isso é um absurdo, né? Ana, quer fazer uma pergunta? Senhora, eu gostaria de saber hoje como que está a situação nos centros de educação infantil? Esta mobilização chegou a afetar o atendimento aí nos centros de educação? Hoje está tendo atividade ou não? Como que está a situação? Ana Cristina, eu posso te informar isso assim, extraoficialmente, porque pelos nossos grupos, nós fomos acompanhando que a maioria dos CIs, eles dispensaram os alunos hoje, porque veja bem, olha a importância e o reconhecimento dos nossos administrativos. Não adianta ter professor no centro de educação infantil e nas nossas escolas. É importante que os administrativos estejam, porque são eles que de fato fazem a educação acontecer. Sem a tia da merenda, como que vai ser feita a merenda no centro de educação infantil? Sem a tia que limpa, sem o pessoal da secretaria, sem o pessoal que circula pela escola toda. Então, veja a importância desses funcionários de escola, dos nossos administrativos da educação, a importância que eles têm no âmbito dessa gestão escolar e de como funciona. Então, a informação que nós temos é que a maioria dos centros dispensaram os alunos hoje, porque não teria como fazer o atendimento por falta de funcionários, né? E algumas escolas permaneceram em aula com metade dos funcionários. Está mais ou menos assim, mas eu acho que essa informação vocês poderiam colher junto à CEMEC. Professora Maria Diogo, será que teria um estimativo de quantos colaboradores da educação estariam recebendo aí esses valores abaixo do salário mínimo? Olha, eu acredito que em torno de uns 800 a mil. Assim, não é que eles estão recebendo abaixo do salário mínimo. A prefeitura usa da prerrogativa de pagar como complementação. Só que a Constituição Federal diz que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. E, na verdade, eu acho que é importante dizer isso aqui. Desde o ano passado, nós estamos cobrando a correção dessa tabela. E o que nós estamos cobrando não altera, não é o que a gente quer ainda, que é carreira. Nós queremos mexer na carreira do administrativo, para que, de fato, eles são valorizados pelos níveis de formação e pelas respectivas letras que eles estejam a depender do tempo de serviço. O que nós estamos solicitando nesse momento é a correção da tabela. A tabela está errada. Já faz 2023, começou em 2021, com valor irrisório de R$ 1,00. Em 2022, aumentou. Para você ter uma noção, o salário hoje de uma, vamos dizer, um iniciante, um administrativo iniciante com ensino fundamental é R$ 1.281,00, ou seja, menos que o salário mínimo do ano passado, entendeu? Então, assim, a nossa intenção é que seja feita essa correção, né? Porque a gente precisa fazer com que essa correção seja aplicada, porque esses administrativos, independente dos níveis que eles tenham, nível fundamental, nível médio, que já tenham superior ou pós, eles estão sendo, estão tendo uma irredutibilidade salarial desde o ano passado, porque não deixa de haver uma irredutibilidade salarial. E nós estamos sempre dispostos a sentar na mesa, novamente, com o Executivo Municipal e tentar consensuar. Mas a gente entende, nesse momento, que é essa, todo esse movimento que você vai filmar daqui a pouquinho, que foi deflagrado, né, essa semana, é fruto de uma exaustão, porque o Sinted sempre se propôs a sentar na mesa e a negociar. Mas, para você ter uma noção, na primeira proposta da Prefeitura, eles ofereceram 0% de reajuste, 0% no Vale Alimentação e sem carreira. É inaceitável, né? Outra pergunta, Ana? O Alfredo, ela falou aí de 800 a 1.000 servidores. Esse é o total, professora de servidores administrativos da rede municipal? Eu não tenho o número exato, mas eu acredito que deva ser mais ou menos isso, porque nós temos mais ou menos um total de professores e temos um total de servidores administrativos. Eu acredito que esteja aí nos 800, porque nós tivemos posses, né, de administrativos aí ao longo dos últimos anos. Só uma outra questão, Alfredo, os administrativos que pertencem ao outro sindicato, que trabalham fora da educação, eles também estão nessa situação ou não? Só os administrativos da educação? Quem responde pelos administrativos das outras secretarias é o SSPM. E o SSPM também está numa luta pela aprovação do novo, aliás, do primeiro plano de cargos e carreira da vida deles, que eu acho que é justo e que deve ser aprovado e que deve ser valorizado também todos os outros administrativos que trabalham nas demais secretarias, né? Qual que vai ser o trajeto de vocês? O que vocês pretendem fazer agora pela manhã? Essa mobilização aí vai ficar na frente do sindicato? Vocês vão percorrer as ruas da cidade? Como que será? Então, Ana Cristina, nós estamos aqui na frente do Sinted, o nosso salão está lotado de gente, lotado, porque, como eu te disse, nós chegamos à exaustão nessas negociações e nós vamos fazer uma assembleia agora primeiro para passar alguns encaminhamentos, mas, provavelmente, nós vamos sair nas ruas, sim, para demonstrar, de fato, que a categoria está insatisfeita com o que foi ofertado, não só nesse ano, mas ao longo dos últimos anos. Possibilidade de greve, professora, por parte dos servidores administrativos? Toda vez que há uma indicação de paralisação, Ana Cristina, com mobilizações, é óbvio que há uma possibilidade de greve, sim. A greve não foi deflagrada ainda, nós estamos num cronograma de mobilizações, fizemos ontem uma reunião com a Comissão da Educação, ontem à tarde, aqui no Sinted, no sentido de que eles também nos ajudem a finalizar essa negociação e para que, de fato, a nossa educação volte a funcionar normalmente com os nossos administrativos minimamente valorizados, né?